Emílio Santos, Divulgações Meu contato na sua lista Faz sua saudade Saber lhe de cor Isso O que sua boca xingue O coração Seu mal e meu Eu sou um erro Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contrato Dá sua lista Faz sua saudade Saber lhe de cor Que sou eu O que sua boca xingue O coração Chama de meu Eu sou um erro Que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor O passatempo Que nunca passou Eu sou um erro Eu sou um erro Eu sou um erro Que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou um erro Quer sentir ódio Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou um erro Eu sou um erro Eu sou um erro Eu sou um erro Eu sou um erro